Alô, alô, Marciano Lança teu passinho, vença É o Tutu e o R.B. É o R.K. no beat, e o M.O.G. Vem brotando, vem novinha Vem brotando aqui na base Tô com meu bonde formado, putaria É no passinho do Marciano Que a novinha vem que ganha É no passinho do Marciano Que a novinha vem que ganha 20,000, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 20,000, com o Fortinelli Do Marciano de G, a crackla na esclata Chama a novinha, tá o fodeu do Pelé-Pé Chama a novinha, tá o fodeu do Pelé-Pé Corra da noabrabo Bebe o Florentrão, já tava o Pádio Galo 20,000, com o Fortinelli Do Marciano de G, a crackla na esclata Chama a novinha, tá o fodeu do Pelé-Pé Pelo dia que te envolve o que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Movimenta e joga pro ar Pelo dia que te envolve o que vai te fazer sentar Eu tudo, URB, Eica no clit e no X Jogar a 9, com o Forte Nelly Com o Vasco de G, a prova não esquece Se é maravilhinha, tá fudendo, pele a pele Se é maravilhinha, tá fudendo, pele a pele Pede pra caralho, famosinho, 5x7 Posta vídeo na internet, diz que me conhece Para de lorota, chega desse papo todo Quer vir um famoso pra poder voltar pros hospital Pede roda, vale todo pra ser caralho 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 Alô, alô, Marciano Lança teu passinho, vença É o Tutu, URB, Eica no vídeo e no X Vem brotando, vem novinha, vem brotando aqui na base Tô com o meu bonde formado pro Tarice É no passinho do Marciano que a novinha vem que ganha É no passinho do Marciano que a novinha vem que ganha Vinte a nove, 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 nove Vinte a nove, tão forte velho Pelo mais no de G, a prova não esquece Chama na via, tá fudendo pele a pé Chama na via, tá fudendo pele a pé Porra da nova boa Leve o flometrão, saca, ropa de galo Vinte e nove, tão forte, velho Prova-se o ingê, a troca não escapas Chama na via, tá fudendo pele a pé Chama na via, tá fudendo pele a pé Pelo dia que te envolve, o que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Movimenta e joga pro ar Pelo dia que te envolve, o que vai te fazer sentar É o Tudu e o RP Eica no print e no x Vinte e nove, tão forte, velho Prova-se o ingê, a troca não escapas Chama na via, tá fudendo pele a pé Chama na via, tá fudendo pele a pé Pede pra caralho, famosinho, cinco sete Posta vídeo na internet, de quem me conhece Para de lorota, chega desse papo todo Quer piru famoso pra poder voltar pro hospital É tirada, vale todo pra ser caralho 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 É tirada, vale todo pra ser caralho